Mais um feriado que eu não deveria estar comemorando, mas estou! Como todos sabem, a minha família, a maioria dela é muçulmana, então Natal, Páscoa, a gente não comemora. Mas se tem uma coisa que eu gosto é de feriado e de comer bem. Então hoje não vai ter ovo de Páscoa, porque se você quiser ver essas receitas, vai pra Daninoce, TPM, Luanda do Torrado a Torrado, porque aqui vai ser bolovo de bacalhau regado a uma cervejinha gelada. A massa desse bolovo nada mais é do que um bolinho de bacalhau. E pra fazer um bolinho de bacalhau a gente precisa do quê? Obviamente bacalhau, mas batata. E é muito importante esse processo que eu estou fazendo. Aqui eu estou usando a batata lavada. Você vê que ela ainda tem terra e ela tem menos água. Eu falo lavada. É lavada ou nada? Essa é a lavada ou a escovada? Eu não sei. Dá um Google aí, Biso, por favor. Essa é a escovada. O Google disse que é a escovada, então quem sou eu pra discordar? Eu estou furando a batata porque a gente vai fazer uma cama de sal grosso na assadeira. Pega ela toda furadinha e coloca em cima dessa cama de sal. Isso aqui vai ajudar a rolar um processo de osmose. Aliás, cadê a galera da química? No vídeo anterior, o pessoal de exatas, matemáticas e engenheiros comentaram. Agora eu quero os químicos pra vocês já falarem e comentarem pra ver se eu estou falando certo. Então o sal grosso vai puxar a água da batata, deixando ela mais seca que isso vai favorecer na hora da gente fazer os nossos bolinhos. Então, forno 200 graus até você espetar o garfo e estiver bem molinho. Com casca e tudo, tá? Uma coisa muito importante num bolo ovo é o ovo. E aqui eu vou usar um caipira, o mais fresco possível. E vamos cozinhá-lo. Aqui, vamos pôr quatro, porque se der ruim um, temos mais três possibilidades. Põe com cuidado. Com a água quase fervendo, não pode estar com muita bolha, porque senão pode rachar o ovo. Você vai cozinhar por seis minutos e dez cravado, tá? Soltou o cronômetro e é isso. Enquanto a batata tá assando, o ovo cozinhando, vamos pro bacalhau. O bacalhau aqui, ele tá fresco, já dessalgado e você encontra nos principais... É o filho de um camelo. Tem um cara aqui gritando, vendendo... Ó o gás! Quem é que tá gritando? E aí? Bom, velho? Achei que você tava vendendo gás, cara. Não? O que você tá fazendo aí, pô? Ah, é do... É o orgânico? É o reciclável? Recicle seu lixo também. Recicle o lixo! Ah, moleque! É nóis! É isso aí, ó! Manda um recado aí. Pode ir pra nós e feliz Páscoa pra gente aí. Nóis, valeu! Vamos voltar a gravar? Eu ia começar o bacalhau, mas não deu tempo, porque rolou uma caixinha de Páscoa pro lixeiro. Então foi o tempo do ovo ficar pronto. Tira com cuidado. É bem importante seguir o tempo, tá? Porque senão a consistência da gema muda. Se você quiser bem passado, deixa 7 minutos. E aí? Joga uma água fria pra parar o cozimento do ovo. Se você tiver gelo, melhor ainda. Agora sim o bacalhau. Aqui ele tá fresco, já dessalgado. E você encontra nos principais supermercados aí, congelado. E é facinho de achar. Eu vou fazer uma técnica um pouco diferente, que é cozinhar no saco. E você pode usar um ziplock que resolve super bem. Bacalhau. Coloca um raminho de alecrim. Uma cabeça de alho com casca. Amassa com a mão mesmo, pode colocar. E aí coloca numa panela com água quente. Prendo aqui com o pregador. E pronto. Eu faço isso pra que o bacalhau não entre em contato direto com a água e fique muito molhado. Porque pra fazer o bolinho ele precisa estar bem seco. Uma hora depois, batata bem cozida. Com a batata ainda quente, você corta no meio. E passa ela direto na peneira. Isso vai fazer com que o purê fique bem lisinho. Olha como passa fácil. Se você for fazer purê de batata, essa é uma ótima dica também. O bacalhau é super rápido, já tá pronto. Se você não quiser fazer no saquinho, não tem problema nenhum. Pode fazer na água também. Tira o alecrim. O alho. Desfia ele bem. Bacalhau desfiado. Coloca ele num paninho. Pano limpo, tá? Por favor, gente. Pega o seu pano e espreme. Pra tirar bastante o líquido do bacalhau. Deixar ele mais seco ainda. A proporção é 60% de bacalhau, 40% de batata. Então amigos matemáticos, de novo, voltem pra cá. Já comenta, dá letra pra galera. Lembrando que a receita completa tá aqui na descrição do vídeo. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve e aproveita pra ativar as notificações. É só clicar aqui no sininho e minhas redes sociais estão aqui do lado. Me segue também que tem muita coisa legal lá. Mistura bem a batata e o bacalhau. Deixa ele aqui no cantinho. E vamos pro tempero. Você aí que tava sentindo falta do azeite, alho e cebola, esse é o momento. Banana em fogo médio, azeite, cebola. Já pode colocar o alho. A cebola e o alho é a gosto, então coloca a quantidade que você gostar. Eu gosto de bastante, então dê uma caprichada. Não é pra dourar a cebola e o alho, é só pra refogar bem. E aí coloca na mistura de batata e bacalhau. Mistura bem. Tempera com pimenta do reino. Sal. Salsinha. E tá pronto. Essa massa tem que ficar bem gelada pra ficar mais fácil na hora de moldar e a fritura ficar bem sequinha. Massa gelada. Eu vou fazer primeiro um bolinho de bacalhau. Que é muito simples. Você pega, aqui ó, dá uma enroladinha com a mão. Tá pronto. O ovo já tá cozido e descascado. Pega a massa, abre na mão mesmo, deixa ela fininha. Põe o ovo e fecha com cuidado. E é isso mesmo, não vai farinha na massa nem nada, é só batata e bacalhau. E muito amor. Óleo quente. Vamos fritar o bolo ovo. E vou pôr junto também um bolinho de bacalhau. Mais um pouquinho. Viu como o ponto da gema tá perfeito? Se você fizer na sua casa, marca na hashtag morrinde. Muito ovo de Páscoa e bom ovo também. 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 Obrigado.